E ela quer roubar minha vibe Sempre liga, eu sei que cê gosta, cê quer sentar Porque hoje eu tô brilhando, eu sei que ela gosta, ela já se molhou Diz que ouve meu sonho e agora... Se é batalha da resenha, vai e volta a bumerangue O que cês querem ter? SONQUER! Se é batalha da resenha, vai e volta a bumerangue O que vai escorrer? SONQUER! Uou, 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 uou Olhei pra cara desse cara, não sei se eu vim pra batalha ou pro culto Mas tudo bem, eu chego na questão Agora eu vou aqui zoando na situação, a gente chega... É só Deus, né, só... Ia, 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 do que é falar de culto E que tu chega na sessão Mas eu não prego palavra na cruz, prego tua mão E quando eu vou fazendo sempre nessa sessão Igual prego na areia, já vê que eu tô firmão Ó, e é assim, eu digo quebrando seus dentes Tá na puberdade, ele rima estridente Mas tudo bem, eu digo é no legado O último que foi pregado, o parceiro, ele foi lembrado Ia, foi lembrado na sessão Jesus é lembrado, mas a flor não Sabe por que que eu digo que é assim? O Jesus foi lembrado nessa cruz Mas eu queimo o teu jardim Eu não queimo o meu jardim Que ele nasce de novo Que eu sou do cerrado, o parceiro, a terra do fogo E nós renasce É isso mesmo, a gente chega e você fica ali na trava Ia, então eu faço na essência Tu vem do cerrado, eu cerro o punho e grito resistência Agora eu cerro o dente e na tua cara é cabeçada Cerrar os punhos, o MC depressivo Fiquei assim também depois que te ouvi É isso mesmo e eu chego aqui nessa sessão É o MC depressivo, aquele que não arranca nenhum grito não Eu não quero arrancar grito Eu vou fazendo verso, representando, defendendo o título Sabe por que eu faço nessa crença? Tu tá usando pra ganhar batalha, depressão que é uma doença Vai Luí, ele vai bater, né? 7, 7, 7, Samuel levou Mas a Inácio tá perdido E tudo que vai Sim, Serabim Sabe o que eu faço? Fistale é sim Essa é a pra não chegar pra compor Eu falei que tá com fogo no teu jardim Só que é sim Sabe o que eu faço? O hip hop não sou idiota Eu tô com fogo no teu jardim Tu não é planta E verso de ti não brota Falou que zoe de depressão, parceiro Ela, eu venci E igual ela, agora eu vou vencer a ti É isso mesmo e eu digo A minha ideia não se estende Tô com fogo no meu jardim Porque a do vizinho é sempre mais verde Não, não, sabe o que eu faço? O hip hop não sou idiota Eu te jogo no fogo Independente se é verde ou não Eu falei que no jardim tá com fogo Tu falou que venceu tua depressão Só que eu faço minha correria Parabéns por vencer a tua Mas tá me julgando e vejo ajuda na minha Oh, oh, oh Ajudo na sua, na minha animo baile Ajudo na sua te ensinando um freestyle Isso é isso mesmo eu digo na situação Ganhou na passada, mas de mim hoje Cê não passa não Quer me ensinar freestyle aqui no baile Tu sabe que eu sou liso Como que tu quer me ensinar freestyle Tu não encaixa no beat nem puxando grito Quando eu faço meu freestyle A tua mano na minha situação Encaixa no beat, já faço xinique Eu pego teu corpo e encaixa no caixão Caixa no caixão não, parceiro Que essa daí eu me safei É isso mesmo na parte, na hora, parceiro Que eu te enfressei Cê falou que eu não encaixo no beat Isso é mentira Papo pá, ganha grito É isso mesmo, mas esse molequinho aí E hoje logo eu diz E aí, e aí, sabe que eu faço O meu freestyle que já te ocupa No primeiro ganha grito O segundo ganha grito É só com grito que tu te preocupa Sabe que quando eu faço O meu freestyle Mano, é de novo, de novo Tu te pergunta com o grito da plateia Eu quero o grito do meu povo Uou, 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 uou Uou, uou, uou Vem família, vem família 3, 2, 1, 2 Ó, cê falou que querem tudo Seu povo, parceiro E eu digo assim Eu vou falar agora E cê vai olhar pra mim Porque eu vou te falar Eu não quero ensinar você Eu vou te falar Ensino várias crianças Lá no CCA No CCA Sabe que quando eu faço freestyle Agora, mano, eu já vou te chutar Sabe por que que é agressividade Na saga cidade Minha rima compara E parceirinha quando tu rimar Melhor não botar o dedo na minha cara Bota o dedo onde eu quiser É isso, cê se fuder Eu bato no seu cu É isso mesmo, parceiro E agora eu vou É matar a tu Porque eu vim É sanguinária Vim de longe É pra vencer E eu não vou perder Pra uma criancinha Igual você Barulho da batalha Cê, 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 computado Diferentemente de barulhos Para Plony Missy Come on! Come on! Come on!